A rede de inovar o que é? Foi um projeto para o DERC que nasceu há dois anos. E nasceu há dois anos com um conjunto de objetivos muito claros. Valorizar o conhecimento e a tecnologia desenvolvida nas entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Fomentar a ligação entre as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as empresas. Estimulando a inovação e a transferência da tecnologia e o empreendedorismo. Criar canais de comunicação e interatividade entre as empresas e estas entidades. E contribuir para a definição da orientação estratégica de redes temáticas de fileira. Noto que isto foi feito na altura no PRODER e englobámos isto em redes temáticas de fileira, que foram aquelas quatro. Eram as quatro áreas temáticas do PRODER. Frutas, hortícolas e flores, azeite, vinho e floresta. Mais importante do que estes objetivos, no concreto, o que é que a rede tem feito? Tem feito um trabalho e esse trabalho é feito, mais uma vez volto a dizer, é feito pelas entidades que são nossas parceiras. E as entidades que são nossas parceiras, ou parceiras do PROJETO, inicialmente, são estas. É a FIPA, são as associações empresariais, o COTN, a Casa do Azeite, a Vini Portugal e o Fórum Florestal. E são quatro entidades do Sistema Científico e Tecnológico que aderiram inicialmente ao projeto. O TAD, a Universidade de Évora, a Universidade Católica e o Instituto Superior de Agromia. E tudo o que diz respeito ao que temos feito está centrado na ligação e na promoção de projetos de inovação. E isto tem sido feito pelas entidades de forma independente, por um lado, mas concertada por outro. E no que diz respeito a ações concertadas, eu não posso deixar de realçar, já fizemos duas ou três mostras tecnológicas que foram iniciativas com resultados concretos. O que fizemos foi, fomos a todas as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional que têm investigação e que têm trabalho desenvolvido e tecnologias nestas áreas, criámos mostras tecnológicas no âmbito de eventos do setor, da alimentária, por exemplo, do CIAC, que ocorreu ano passado, e o que fizemos foi mostras e concursos de tecnologia, no fundo, levámos a tecnologia às pessoas e o feedback que temos dos investigadores e das empresas é que daí nasceram iniciativas e projetos. Por isso, isto reforça um bocadinho este trabalho, aquilo que eu disse há bocado, que não chega a criar plataformas e divulgar conhecimento. É preciso levar as empresas à universidade e é preciso levar as universidades às empresas. Eu agora pedi à Maria que se juntasse a nós. Talvez o principal objetivo, além deste objetivo mais genérico de transferência de tecnologia e promoção de inovação da rede, tem sido o desenvolvimento desta plataforma, que tem sido um caminho mais complexo do que pensámos, mas está neste momento numa fase próxima do final, e estamos a utilizá-la já há alguns meses, mas este é talvez o principal output final deste projeto da rede inovar e o principal resultado que queremos deixar depois, pós-projeto. É este o principal resultado que queremos deixar e eu passava a palavra à Maria. Bem, boa tarde a todos. Como o professor Luís Mira referiu, eu vou-vos falar um pouco da plataforma da rede inovar, que é uma plataforma web desenvolvida no âmbito do projeto Proder Rede Inovar. É uma plataforma digital, construída dos mesmos moldes das redes sociais, como o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, mas com uma grande vantagem. É uma plataforma setorial, portanto, gera canais de comunicação e interatividade entre todos os intervenientes do setor agrícola, agroalimentar e florestal. Como é que funciona? Bem, temos uma zona de perfil, uma zona personalizada para cada utilizador, em que temos a parte pessoal, profissional, mas o mais interessante, uma zona onde o utilizador explicita todos os seus interesses. Portanto, uma zona de bróqueros. Estou interessada em divulgar determinado conhecimento, determinada tecnologia, de forma a encontrar potenciais parceiros de projeto, ou potenciais empresários futuros clientes, cria um perfil de oferta tecnológica. Se, por outro lado, o que eu pretendo é ter uma resposta que vá a um encontro da minha necessidade, cria um perfil de procura. E se apenas pretendo fazer networking com todos os intervenientes do setor, cria um perfil de networking. A gestão dos conteúdos é feita, portanto, tendo por base uma forma bem ativa, através do botão de pesquisa online, mas o mais interessante, uma forma passiva. Isto é uma plataforma dinâmica, que monitoriza todo o nosso percurso enquanto utilizadores e sugere sempre conteúdos de alguma forma associados aos conteúdos que nós vamos visualizando. Também oferece uma série de serviços qualificados. Serviços estes que podem ser organização e gestão de eventos e reuniões de brócrados, portanto, reuniões entre participantes. Como é que a plataforma faz isto? Tem acesso aos nossos perfis de brócrados, portanto, tem acesso aos nossos interesses e faz o matching entre interesses complementares, então, entre perfis de brócrados complementares. Tem ainda a vertente de calendário, portanto, nós podemos introduzir, gerir, divulgar um evento na plataforma, gerindo inscrições, portanto, ela sabe ao fim e ao cabo quem é que vai participar nesses eventos e faz o matching também e vê se temos eventos em comum. Portanto, estas reuniões podem tomar lugar num evento em que os utilizadores em causa tenham em comum ou pode mesmo ser feita online, através da integração com o Skype. Assenta-se sobre três grandes princípios, três alicerces. É aberta e de fácil acesso a todos os intervenientes do setor. É uma plataforma setorial. É uma rede de social networking setorial. É de registro inteiramente gratuito. E é uma plataforma de pessoas. Nós queremos caras. Nós queremos associar caras a instituições. Portanto, não é uma plataforma de entidades. É uma plataforma de pessoas. Nós estamos a trabalhar arduamente para vos apresentar um novo design da plataforma, sendo este o layout estrutural já concebido, em que temos uma zona de eventos dispostos numa escala temporal. Uma zona de partilha de conteúdos. O processo é semelhante para os vários tipos de conteúdos que podem ser publicados, artigos, links. A zona de disponibilização destes conteúdos. E um principal destaque também para os vídeos, que podem também ser colocados na plataforma da rede Inovar. Este novo layout será disponibilizado, em princípio, no final deste ano, também já com a vertente multilingue, portanto, com a tradução para inglês e para espanhol completamente funcional. Espero ter-vos aliciado a explorar um pouco esta ferramenta digital e, quem sabe, aderir a esta iniciativa. E passo novamente a palavra ao professor Luís Mira, que vai-vos falar um pouco de todo o processo por detrás do alargamento da rede a outros parceiros. Há quatro objetivos. Isto foi determinado inicialmente quando lançámos o projeto da rede Inovar, mas temos essencialmente quatro objetivos. O projeto é de três anos, nós estamos a acabar o segundo ano e temos essencialmente quatro objetivos a cumprir. O primeiro era conseguir uma representatividade do setor agrícola, florestal e agroalimentar nacional na plataforma da rede Inovar. E eu acho que isso foi conseguido com o trabalho, com o trabalho que temos vindo a desenvolver enquanto grupo de parceiros a trabalhar nesta área. E foi culminado agora com esta adesão, que eu julgo ser muito forte, de um conjunto de parceiros, ou eu diria quase todo o setor, à plataforma da rede Inovar. E é deste conjunto, ou deste novo conjunto de parceiros, e desta representatividade alargada, que nasce a continuidade e a sustentabilidade da rede Inovar. O que é que se pretende desta rede no futuro? Pretendem-se, essencialmente, três coisas. A primeira é assumir a rede como uma rede representativa do setor no que diz respeito à área de transferência e tecnologia. E assumir esse papel. Continuar a fazer um conjunto de eventos a nível nacional nesta área. O segundo é, e isto é um objetivo a curto prazo, ou seja, a fevereiro de 2013, é definir, e falei disso, definir uma estratégia nacional de investigação, transferência de tecnologia e inovação para o setor agrícola, florestal e agroalimentar em Portugal. Isto é um segundo objetivo e de curto prazo. E o terceiro é, e é talvez o objetivo em que há uma concretização visível maior, é o que a Maria acabou de falar, que é assumir, ou conseguirmos, que esta plataforma seja utilizada pelo setor, e eu diria por todo o setor, e que consigamos ter nesta plataforma as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico. Ou seja, quem procura tecnologia e quem oferece tecnologia. E deixem-me só contar uma história muito breve. Nós fizemos, estamos neste momento a fazer um trabalho com uma empresa, que é uma das maiores empresas do setor, que consiste, que nos pediu para, identificou-nos áreas prioritárias de investigação e pediu-nos para identificar grupos de investigação em Portugal que trabalhassem nessas áreas. E é interessante porque, atenção que estamos a falar de uma grande empresa que tem um núcleo de investigação. E é muito interessante verificar que nem as grandes empresas conhecem a investigação que se faz em Portugal. E eu uso muitas vezes esta imagem, e gostava de usar aqui. Eu acho que a transferência de tecnologia, a imagem que eu uso é do iceberg. Eu acho que nós temos 90% de baixo de água e 10% de fora de água. A investigação que é visível e que é utilizada não são mais de 10% do potencial que nós temos nas entidades do sistema científico e tecnológico nacional. E este é o principal objetivo da plataforma. É mostrar e abrir aquilo que se faz em termos de investigação. A participação na rede Inovar é esta, é a das entidades, mas sobretudo na plataforma. Qual é a responsabilidade dos parceiros, ou seja, o que é que nós pretendemos dos parceiros que aderiram e que manifestaram interesse de adesão à rede Inovar? Queremos algo que é muito simples, não há nenhum compromisso para além deste. E o compromisso é participar nestas iniciativas conjuntas, por um lado, mas por outro lado, dinamizar a plataforma. Porque se não conseguirmos dinamizar a plataforma, não conseguimos que ela seja representativa. E a plataforma foi desenvolvida de uma forma a prestar serviços ao setor. As organizações podem organizar eventos na plataforma, podem organizar encontros na plataforma, e com isto o que pretendemos é trazer pessoas à plataforma. Porque o que nós queremos é ter lá todo o setor representado. Por isso o que pedimos aos parceiros é que dinamizem e utilizem a plataforma e que trabalhem conosco no que forem iniciativas conjuntas. E para acabar, houve esta primeira fase de alargamento da parceria, trabalho esse que nós vamos continuar. Nós convidámos 70 parceiros e recebemos, isso foi há pouco tempo, cerca de um mês e meio, e recebemos até à data 52 declarações de entidades que demonstraram interesse e manifestaram, enviaram a declaração de interesse a zerem que sim, que estão disponíveis para colaborar e participar na rede de Inovar. É destas 552 entidades 14 são transversais, não são setoriais, nem são entidades do sistema científico e tecnológico. 21 são entidades do sistema científico e tecnológico, ou seja, eu diria que temos cá todas as entidades do sistema científico e tecnológico que trabalham no setor. E 17 são organizações de fileira, nas várias fileiras que ali estão inscritas. uma questão relevante sobre a adesão é que, e eu peço desde já desculpa se omiti alguma declaração que me chegou tarde ou alguma manifestação de vontade que não esteja ali, mas se eu omiti, não foi progressadamente, mas como podem ver, nós temos quase todo o setor aqui representado na rede de Inovar. No que diz respeito ao classificarmos como entidades transversais, temos a APH, temos a CIP, temos o Inov Cluster, temos o Cluster Agro-Emercial do Ribatejo, temos a CNA, a CNJ, a Confagri, temos o COT, o IFE, Inov Línea, o NERGA, o Portugal Foods, a SCAP e o CATA, o CATA é o Centro Tecnológico da Brantes. Ou seja, temos cá todas as plataformas, todas as entidades de interesse coletivo e de caráter transversal. No que diz respeito às entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, eu não vou mencioná-las uma a uma, mas estão ali e volto a dizer que são todas, ou eu acredito que sejam todas, as que trabalham no setor agrícola, alimentar e flustral, ou que têm investigação nessa área. E no que diz respeito às associações, às organizações setoriais, nós temos conosco o que eu diria que são as principais organizações de fileira, temos a FIPA, o COT, na Casa do Azeite, aqui tenho que mencioná-las, a Vini Portugal, o Fórum Flustral, a AIF, a ANP, a FNOP, a IHO, a HSA, não vou mencioná-las, mas temos cá todas. Mas eu que temos cá todas. Uma questão que estava prevista hoje e não vamos fazer, nós tínhamos previsto a assinatura do protocolo e decidimos passar de assinatura à formalização por duas razões. A primeira é que houve entidades que nos disseram muito recentemente, ontem, ontem e ontem, disseram-nos nós também queremos estar e não tínhamos tempo de preparar um protocolo. E a segunda questão é que não me pareceu logisticamente aceitável termos aqui uma assinatura ou 51 assinaturas, mas de qualquer forma dizer que mais importante que a formalização foram as declarações de interesse e é aquilo que eu posso chamar o primeiro passo da formalização da rede Inovar e é com esta rede representativa e que inclui todo o setor que queremos fazer aquilo que eu mencionei. Trabalhar muito rapidamente numa estratégia e criar uma plataforma de transferência de tecnologia que represente todo o setor. eu acabo aqui e acreditem que tive mais tempo de antena do que gostaria de ter tido mas não posso deixar antes de acabar de voltar a agradecer fazer três ou quatro agradecimentos que fizeram acontecer o evento de hoje e a própria rede Inovar. O primeiro é e não referi de manhã ao Proder. Eu tenho que relembrar que a rede Inovar é um projeto financiado pelo Proder e que sem esse financiamento não estaríamos aqui hoje nem seria possível fazer o que temos feito esta articulação entre as entidades do sistema científico tecnológico e as empresas. O segundo depois de dois agradecimentos institucionais um novamente à Fundação Chapalimó por nos ter apoiado e permitir a realização deste encontro e o segundo ao Ministério da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território e particularmente à Senhora Ministra que cá esteve hoje a apoiar esta iniciativa mas que tem apoiado todo este trabalho e ao Senhor Secretário de Estado que acabou de se juntar a nós em boa altura e que terá e que aceitou o convite e que agradeço para encerrar encerrar este evento. Depois há duas pessoas que eu tenho que agradecer a primeira é o professor Francisco Amos da Silva que acompanhou a organização do evento e que esteve sempre ao nosso lado na organização logística e em todo o contato que foi feito com o Ministério e agradeço o segundo é a equipa da Inovisa mas particularmente à Maria Pedro que consegue não dormir e ter um sorriso na cara e que tem trabalhado e foi a pessoa que mais trabalhou no terreno para que isto acontecesse. Mas o meu último agradecimento vai para os parceiros da Rede Inovar ou seja para aquelas instituições que eu referi e que trabalham conosco há dois anos para que a Rede Inovar aconteça e quase que me arrisco a fazer um agradecimento prévio às entidades que aceitaram o dia a Rede agradecendo desde já e comprometendo-as no trabalho que temos que desenvolver em conjunto e acabo aqui muito obrigado e obrigado a todos por terem cá estado hoje. Aplausos 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 Aplausos